Transcrição e Legendas Pedro Negri Acabei de chegar aqui. Não tenho ideia do que está acontecendo. Nenhuma. Meus amigos mestres construtores, incluindo, mas não limitados a... Superman Mulher Maravilha, Série, Ninjas Verde, Cara do Espaço de 1980 e alguma coisa... Michelangelo, Michelangelo e as Estrelas do Basquete de 2002. Descobrimos que o Sr. Negócios planeja acabar com o mundo que conhecemos. Mas ainda há uma esperança. O especial surgiu. Acho que eu entendi. Mas será que daria para falar tudo outra vez? Eu não estava ouvindo. Eu estou pirando! Acalme-se, pessoal. Eu estou aqui. Batman! Incrível! Dá para fazer um desses laranja? Eu só trabalho com preto e às vezes com cinza muito, muito escuro. Ae, colega. Eu não queria te falar, mas acho que você não devia estar aqui. Ah, é? Acho que eu vou ter que dedurar você. Ah, não! Espera aí! Espera! E aí E aí E aí E aí